Salve minha tropa, vlogzão pra vocês, rotina aqui, ó a gurizada aí, dá um salve aí Vapo não, mano tem só na churrasqueira aqui o Miguelzinho, bruto velho aqui ó, vulgo queco Olha aqui a churrasqueira que a gente tá pilotando Ó o maninho no passe das farofas aqui, dá um salve aí meu mano Sou uma boa família, marcha no que é Manda eles deixarem aí aquele like Deixa o like, linag, estrala esse dedo no like, linag Primo quer linag, não deixe de clicar o dedinho lá, beleza galera? Fala aí pra ele, o que que nós faz atrás das telas ali? Linag, carne com linag É isso aí minha tropa, ó, rotinão aqui ó Olha minha churrasqueira aqui ó Isso aqui que nós vamos fazer pai, nós temos que tá aqui de dia, todos os dias, 24 horas Aqui nós passamos mais tempo no serviço do que em casa Nós amamos o que fazemos Olha só essas costelas aqui, olha a qualidade Manda um papo aí meu bem Manda um papo aí meu bem Manda um papo aí Manda um papo aí te dar aqui das 6 horas da manhã às 3 horas da tarde E é isso aí, nós não para Demorou? Vou mostrar pra vocês aqui Vou mostrar pra vocês a limpeza aqui ó Tudo tem que começar com a organização Então, olha só, tá tudo bem limpo, tudo arrumado, chão tudo bem lavado, tudo organizado Então coloca na sua vida a limpeza sempre em primeiro lugar E de resto tudo vai dar certo Então sempre mantendo a limpeza e sempre a higiene que tudo vai dar certo na sua vida Independente do que seja que você esteja tocando Vamos lá, vamos lá, vamos lá Na minha rotina Esse aqui você só encontra aqui ó Vai do outro lado que tá meio, tá parecendo meio preto Vem aqui, vem aqui Peraí, vou virar aqui ó, vou virar aqui Você só encontra aqui ó O famoso Nossa, tá bonito hein meu primo Ó, ó, ó Olha lá, ó o furto que já fez Esse aqui você come na colher Come na colher? Põe o dedo, põe o dedo Põe o dedo nele pra cr... O pin tá mole, tá top O cara lascou o dedo ali Mas é o seguinte, as costelas aqui os caras é zoeira mesmo Cai no chão, já vem o empregado limpando Na verdade ele é o churrasqueiro e eu sou o pneu de estepe Mas nós... Esse é o passinho do borboleta peruana Nosso patrão passando ali Mas é isso aí, atividade total Curte muito esse vídeo aí Dá aquela atenção A cozinha também tá todo o vapor lá Tamo junto minha tropa, deixa o seu like Se você gostou É isso aí, vamos acompanhando mais aí na nossa rotina Agora eu vou ajudar os mano aqui Que tá abrindo sacola aqui Tomando aquela coquinha Vou ajudar os caras Valeu, deixa o seu like Muito obrigado, hein